Por que uma obra de steel frame é muito mais simples de ser planejada e quando ela é planejada é muito mais fácil dela conseguir cumprir tudo que você planejou do que qualquer outro tipo de construção? Quando a gente fala de uma obra de steel frame, primeiro ponto, você tem a possibilidade de fazer um levantamento muito mais detalhado, preciso. E quando eu falo de levantamento, é a gente levantar diversos itens, é a gente pensar no material, é a gente passar na mão de obra, é a gente pensar no escopo do serviço, em todas as especificações que a gente tem. Então a gente pega o projeto e a gente começa a levantar metragem quadrada, unidade, volume, tudo que normalmente vai ser necessário para aquela construção acontecer. Quando a gente fala desse levantamento, normalmente a gente começa aqui pelos materiais. Então a gente começa a levantar quantos metros quadrados de placa, quantos metros quadrados de estrutura, quantos metros quadrados de revestimento, quantos metros quadrados de acabamento, telhado, várias coisas, né? E nos projetos de steel frame a gente consegue ter muito mais precisão com relação aos materiais. Isso porque obras de steel frame trabalho tem perdas bem menores do que as obras de construção civil tradicional. A gente em obra de steel frame trabalha normalmente com 5% de perda. No máximo, estourando, a gente coloca 10% para alguns itens, tipo, sei lá, que parafuso que perde. Mas normalmente as perdas são bem menores. Então aquele problema de uma obra parar por falta de material, né? Se torna bem menor a chance de acontecer. E algo que é super comum em obras de construção civil tradicional, né? Quantas vezes uma construção para porque, ih, acabou o cimento, acabou o tijolo. No steel isso dificilmente acontece. Agora, outro ponto que a gente começa, né? A conseguir montar um controle, um planejamento, bem mais fácil do que uma obra de construção civil tradicional. É o volume de trabalho. Quando eu falo de volume de trabalho, é o ponto que eu tenho para executar, para minha mão de obra executar. Então, por exemplo, uma parede de drywall. Eu tenho metro quadrado de chapa para ser parafusado. Depois eu tenho que fazer a preparação da chapa para receber a pintura ou o revestimento. Aí depois eu tenho a pintura. São diversas etapas que a gente vai levantando e a gente vai entender qual que é o volume total daquela construção. Esse ponto é muito importante porque as pessoas têm na cabeça, ah, não, uma casa de 80 metros quadrados são 3 meses, uma casa de 200 são 6 meses. as pessoas têm proporções. Só que os projetos mudam. Você tem casas, você tem construções que são muito complexas. Tem muito detalhe, tem muita moldura, tem muita parede, tem muito acabamento. E você tem outras que são bem mais simples, né? Eu não posso simplesmente falar que uma construção de mil metros quadrados vai dar muito trabalho e durar muito tempo sem saber o que tem dentro dela. Por exemplo, gente, uma igreja, um cinema, é uma caixa, é muito grande, mas não tem tanto serviço, concorda? O volume de trabalho vai ser bem menor. E é exatamente por esse motivo que a gente precisa fazer esse levantamento na etapa do planejamento. E aí depois que eu levantei os materiais, levantei o volume de trabalho, eu consigo dar um próximo passo. Eu consigo montar uma cronologia da minha obra baseada do que? Na minha produtividade média das pessoas que estão na construção. Então o que que eu faço? Quanto que o cara bota de placa num dia? Ah, sei lá, ele faz o chapeamento, 100 metros quadrados de chapeamento por dia. Ah, e depois o acabamento? Não, o acabamento ele faz 200 metros quadrados por dia. Então existem de algumas produtividades médias que você consegue trabalhar e prever quantas pessoas você precisa ter na sua equipe para cumprir aquele escopo em determinado período, em um determinado tempo. Então quando a planejamento da casa da Sabana Surfdog, a gente sabia que a gente queria fazer ela em tempo recorde. Sabia que eu queria fazer ela lá nos meus 15 dias. Então o que que eu fiz? Eu peguei o meu volume de trabalho versus a produtividade média e modulei a equipe para conseguir bater esses meus 15 dias de produção. Lembrando que não adiantava também eu querer botar 20 homens numa construção de 80 metros quadrados que eles vão ficar batendo cabeça. Então você sempre precisa ter o quê? Um termômetro, uma medida para não botar gente demais numa construção achando que vai conseguir construir. Muita coisa. Só que aí no final das contas elas não vão conseguir produzir tanto porque fica gente demais para pouco serviço, né? E não adianta nada eu planejar, eu montar minha timeline, eu montar meu cronograma, eu ter minha lista de material se eu não fizer acompanhamento. Então toda obra de steel frame, principalmente por causa da velocidade, que é muito rápido, eu preciso ter um controle, né, diário. O quanto que a obra andou? Quantos metros quadrados foram feitos? Ficou dentro ou fora do meu planejamento? Porque no planejamento a gente vê dia a dia como é que a obra vai estar andando, quais atividades precisam estar sendo feitas. Lógico, vai ter dia que, ah, eu planejei para o cara fazer 100 metros quadrados de parede, mas ele acabou fazendo 80. Mas muitas vezes no dia seguinte ele vai fazer tipo 150. E acaba compensando. Por isso, né, que o controle e acompanhamento da produtividade, inclusive dos consumos dos materiais, precisam ser feitos dia a dia, não tem como. Steel frame é velocidade, steel frame é precisão. E se você não tem um bom acompanhamento, né, do que está acontecendo, um bom controle do que você tinha montado lá no planejamento versus executado, você não vai conseguir ter a segurança de que você vai conseguir cumprir o seu cronograma, né. E a partir de todas essas informações, a gente acaba resultando em um único documento, né, em que eu gosto de trabalhar com ele assim todos os dias. Que é o quê? O nosso diário de obra. O diário de obra é onde você computa tudo. E você coloca, como é que foi a produtividade? Como é que não foi a produtividade? Como é que está o consumo de material? Como é que está o realizado versus executado? Poxa, andou pouco. Se andou pouco, andou pouco por quê? Choveu? Fez muito calor? Chegou material? Faltou gente? Teve algum imprevisto? Ah não, teve um dia também que andou muito. Beleza. Aquele dia que andou muito. Andou muito por quê? Estava tudo na mão? Estava fácil? O pessoal estava com equipamento? O pessoal estava mais engaixado? O pessoal estava descansado no final de semana? Tudo isso precisa estar no diário de obra. E quando a gente fala de construções e steel frame, todo esse controle e todo esse acompanhamento se torna muito mais simples de ser executado numa construção tradicional. Se você já teve alguma experiência sobre controle, sobre acompanhamento, não deixe de contar para a gente. Inclusive vai dar uma olhada lá no site. Porque no site do Desafio Dama na Praia a gente tem todos os projetos e inclusive todos os custos dessa construção para você ver na íntegra como é que foi possível construir uma casa como essa em tempo recorde. Não deixe de visitar e dar uma olhada lá. Grandes beijos e a gente se vê no próximo episódio. E aí